Uma ascensão meteórica do Centro Esportivo Alagoano. Tivemos o direito de irmos para a Série D, fomos vice-campeão brasileiro da Série D. Em 2017, fomos vice-campeão alagoano, campeão brasileiro da Série C. Em 2018, campeão alagoano depois de um ginjum de 10 anos. E o CSA tem crescido muito, não só dentro de campo, é onde dá a maior visibilidade, mas nós estamos resgatando a instituição, a instituição com 105 anos, E o presidente acredita a vice-liderança da Série B ao treinador, Marcelo Cabo. Conhece bem o adversário desta sexta-feira. O Goiás vem numa crescente muito grande na competição, vem de bons resultados. Depois da chegada do Ney, a equipe entendeu a metodologia dele de trabalho, demorou um pouco para encaixar, mas encaixou e o Goiás hoje vira um sério candidato a brigar pelas quatro vagas. Então a gente sabe que vamos ter um jogo de seis pontos, um confronto de seis pontos, e enfrentar ele dentro do Olímpico é muito difícil. O Goiás por si só já é muito forte, em caso então se torna muito mais forte. Por isso que precisamos preparar uma equipe competitiva para que a gente possa ter resistência e conseguir os nossos objetivos. O jogo vai marcar a estreia de Felipe Garcia, o goleiro ex-atlético, de volta ao Estádio Olímpico, onde tem boas recordações. Conheço bem, fiz alguns jogos bons lá pelo Atlético. É um estádio, não dispensa comentário, né? Um estádio bom, campo bom, palco bom de se jogar. Esperamos aí estrear com uma vitória, que é o mais importante para o CSA.